Ainda recordo, teus lábios junto ao meu Palavras, doces, recordações Você me dizia tanta coisa linda Que até eu voava pelo céu Você era minha garota linda Quando vivia do seu lado Tantas coisas loucas E o passado que volta ao presente Que foi ausente Dizer palavras de amor Nem quase iam dizer palavras de amor Tudo é estranho Até esqueço do meu sonho E viver do seu lado Minha menina Eu a espero Toda noite de sonho Você chega e dizê lei Diga meu amor Eu te amo Eu antes de chegar Dizer assim pra ouvir da lei Eu te amo 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 Eu te amo